Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box! Fala pessoal, Saulo na área, vamos começar mais um maravilhoso unboxing! Maravilhoso unboxing! Muita gente escreveu o Quero Jordan na descrição. Novamente vamos pedir quem quiser mais Jordan aqui no canal dos unboxings, pelo menos, porque esse tênis não vai ter review, logicamente, é um tênis de passeio, né? Escreve aí, Quero Jordan! Jordan é um retrô, né? Retrô, esse aqui é um retrô. Pela caixa, não sei se a galera vai adivinhar. Eu acho difícil. Eu também acho difícil. A caixa é muito da hora, metade branca, um jump meio vermelho aqui no meio da caixa, basicamente, e o canto da caixa com esse detalhe em elefante print, né? Muito da hora, eu sou muito pagapau do elefante print, apesar de eu não ser fã de Jordan. Eu acho bem legal quando a estampa da caixa se repete no tênis depois, né? E esse é um caso desse tipo, né? Exatamente, esse é um caso desse tipo aqui. Agora o nome aqui na lateral, vamos mostrar. Air Jordan 3 Retro SE. Esse tênis é meu, né? Então esse tênis não vai, não vai para a venda, antes que alguém fique perguntando. Esse tênis não vai para a venda, certo? Ainda não. Não, esse não vai. Só vai pra troca. Detalhe estético muito legal, muito legal. Eu gosto desses detalhes. A seda com detalhe em elefante print. Olha que da hora. Muito bonita, realmente. Ele tem duas seda com detalhe em elefante print e depois embaixo, né? Ele tem uma branca, né? Muito legal também. E é o material mais grosso, essa de baixo. Mais grosso. Não é aquela seda tão fina, não. Não, não é. Tanto que ela não é transparente, não consegue nem ver o tênis direito. Não, você não enxerga o tênis embaixo. Aqui é o tênis. É um Jordan 3, né? Apesar de ser essa versão retrô, né? SE. A gente está acostumado aqui aos modelos de performance, né? Esse foi já um tênis de performance, né? Hoje é considerado um retrô. É pesado, né? Pesado. É um tênis que dá pra jogar? É um tênis que dá pra jogar. Dá pra jogar. Eu vou fazer isso? Jamais que eu vou fazer isso. Jamais? Não vou fazer um negócio desse. Hoje em dia temos opções melhores, né? Com certeza. A tecnologia evoluiu muito na questão de materiais, pra dar um conforto melhor. Não, que os materiais sejam ruim. Não que seja. O amortecimento melhor. Tudo evoluiu, né? Eu vou começar falando do cabedal do tênis. Isso aqui é couro. É couro. Couro. Couro, de verdade. É couro. O cabedal inteiro do tênis é em couro. Muito, mas muito sensível, muito gostoso. Você passa a mão e você percebe a diferença. O sintético, né? Pra um couro de verdade. É muito bacana o detalhe do couro no cabedal. O salto quer dizer melhores materiais no sentido que isso é um material mais confortável. Mais confortável. Mais maleável, né? O couro não é lá cima uma coisa... Mais tecnológico, podemos dizer, né? Exato, exato. Tem um desenvolvimento por trás, né? E tudo mais. O detalhe, ele é front print, bem bacana. Põe aqui na lateral do tênis externa e faz o contorno na biqueira do tênis inteira pro lado de dentro do pé. Também continua aqui na parte externa do calcanhar pro lado de dentro do pé. Também acompanha o detalhe estético aqui no passador, no ilho do tênis. Esse detalhe estético do elefante print nesse tênis, Sal, tem uma característica diferente em relação aos modelos tradicionais do Jordan? Ele tem uma característica diferente. Ele é feito em jeans, né? Normalmente esse modelo traz essa parte no book, né? Aqui é um jeans. Não dá pra ver tão bem aqui pela imagem que é um jeans, mas é um jeans. Mas é um jeans. É, exatamente. Outro detalhe bacana do tênis tá aqui no calcanhar, né? O logo do Jumpman, escrito Nike Air. Nesse modelo aqui, ele é translúcido, né? O Jordan é translúcido, o Air escrito em translúcido com um detalhe vermelho em cima e o Sushi escrito Nike embaixo, né? Esse detalhe translúcido também, né, Sal? É bem legal. Nesse modelo também. Os outros modelos, ele é fosco, né? Aqui. É bem legal que o Air aqui, pessoal, ele é por cima, tá? Ele é pintado por cima. Em alto relevo. E o Nike aqui, o Sushi, ele é por baixo dessa placa aqui, né? É, nesse calçador, vamos dizer assim. Nesse calçador, é. Exatamente. Outra característica bacana do tênis é os detalhes em vermelho, né? Aqui no topo do calcanhar e o logo do Jumpman aqui no topo da língua também em vermelho, né? Um detalhe estético bem bacana que vem no tênis. Além também dos ilhos aqui em ferro, os três primeiros. Estou mostrando só para enquadrar no vermelho que eu estou falando aqui, para vocês entenderem, né? São os detalhes estéticos aqui do modelo. O sistema de amortecimento dele é o... É o Air. É o Air 360, né? Seja um Air 360. Ele sai de um lado para o outro, você consegue enxergar aqui. Eu vou falar para você que o tênis é extremamente confortável e não é assim tão extremamente confortável, mas também não é duro. Por isso que é um tênis que a gente já chama atenção aí de ser voltado mais para o streetwear, para o lifestyle hoje em dia, um negócio que a galera usa mais para esse tipo de coisa e foi para isso realmente que eu comprei, né? Eu não sou fã de Geordi, como eu já disse, mas o 3 é uma silhueta do Geordi que eu gosto muito. O 4 e o 5 são os mais legais, na minha opinião. Elas que ganham o nosso coração. Eu gosto muito do 4, do 13. Dois retros eu acho que são esses. E do 1? Do 1 eu gosto bastante. Não ligo muito. Para mim é o 3, o 4 e o 8. E o 5 também. Quase todos. Daqui a pouco eu gosto de todos, né? Não sou muito fã, gosto de 1, do 2, do 3. O solado dele, como vocês podem ver aqui, parece aqueles solados antigos de tênis de andar de skate, né? Parece. Não parece, cara? É bem clássico, né? É muito clássico, velho. Muito clássico, muito clássico mesmo. Todo branco, detalhe em preto e o streetwear em vermelho. Bem bacana. Mais tradicional que isso. Impossível. Impossível. Muito bacana. É legal que aqui na ponta, eu vou até dar um detalhe aqui, mostrar mais de perto. São várias estrelas que formam essa biqueira aqui. A biqueira, né? Lembra um pouco o Air Force 1, né? Que é dessa forma também. Bem legal, um detalhe bem legal. Mostra bem de perto. Acho que foi. Deu pra ver aí. Uma estética bem bacana. Voltando aqui pra cima no cabedal, eu começo a falar que a decepção da maioria dos Jordans é o cadarço. O cadarço desse tênis aqui é um negócio extremamente simples. Chechelers. Nossa, chechelers. Fortinha de varal. Nossa, mas é um chechelers assim. Vários adjetivos. É um chechelers que o preço que o tênis custa, pelo amor de Deus, é vergonhoso, velho. Mas enfim, é assim que vem, é assim que é. Tranquilo, vamos respeitar, né? O trem é esse mesmo. Como tinha dito naquela hora, os ilhos aqui em metal, com detalhe em vermelho. Você tem vários estilos de passadores aqui pra formatar o tênis. Depois ele continua com passadores aqui pra cima, que é uma placa de borracha, né? Esse material que compõe aqui os outros ilhos subindo. E o último ilho aqui em cima, um detalhe grande de plástico também, em preto. Bem bacana aqui no último ilho. Eu vou tirar a forração interna pra vocês terem uma noção. Legal da... É personalizado também. E esse tênis, originalmente, ele foi lançado exclusivamente pro Japão. Após esse lançamento lá, que ele foi lançado depois nos Estados Unidos. Eu não sei se ele chegou a ser vendido aqui no Brasil, ou se essa versão foi trazida de fora. Mas é um detalhe legal aí que ele foi exclusivamente lançado no Japão. Fazendo uma propaganda extremamente gratuita aqui, esse tênis a gente comprou de reseller, né? Esse tênis aqui, o Saulo comprou um, eu comprou pra minha namorada também, minha esposa, né? E o Saulo comprou um pra dele também. E é novo, o tênis é novo, sem uso, né? A gente comprou de reseller, pagou pra quem mais caiu, lógico que a gente... É, a gente comprou na Alfa, né? Na Alfa Sneakers. Alfa Sneakers. Ah, você ia fazer, você ia completar? Eu ia completar, mas você comprou a propaganda. Então, a gente comprou na Alfa Sneakers, né? Fazendo a propaganda da Alfa Sneakers aí, o Toso, o pessoal da loja, muito gente boa. Mano, é um reseller, mas você encontra muita coisa. Pra quem quer chegar e comprar e não se preocupa com o preço, mano... Cara, a loja é um sonho. Quem tá visitando São Paulo aí, ou é de São Paulo e não conhece, a gente recomenda vocês passarem por lá. É perto da... Perto da Oscar Freire, né? Da Oscar Freire, exatamente. Numa paralela ao Oscar Freire, bem pertinho da Art Walk, da Oscar Freire também. É bem da hora a loja, bem da hora mesmo. Vou continuar falando do tênis aqui agora pra vocês. A língua pro lado de dentro, ela continua em vermelho. É um material extremamente confortável. Muito confortável, muito confortável mesmo. Essa parte do topo da língua aqui, muito bacana. Lá dentro, palmilha branca. Escrito Nike Air, né? A dúvida que a galera tem, a palmilha sai? A gente perguntou a última vez. Ela sai. Ela é totalmente solta daqui. Você consegue tirar ela tranquilamente. Eu não vou tirar pra depois deixar tudo voltar. Mas ela não é colada, ela é só encaixada. Aquele tênis é bem tranquilo de você tirar. O tênis é um meio boot, né? Não chega a ser um meio boot, meio boot mesmo. Ele tem um elástico que segura a lateral da língua aqui só. Um elástico só pra manter no lugar. Só pra manter no lugar, pra ficar essa estética bacana. Mas a amplitude é legal. O tênis fica bonito no pé, cara. Vamos pesar. Vamos pesar, passa pra cá. Vai na hora que tem curiosidade. Jordan 3, né? A gente pergunta, dá pra jogar? Como é que é? Retro, não sei o que? É pesado, é leve, não sei o que? Mais 500 vai pesado? Ah, vai pesar menos de 500, eu acho. É rico. 528. 528 gramas. Por isso que a gente fala, galera. É um tênis antigo. Dá pra ver se a gente não quer dar? Dá pra ver? Dá pra ver? Agora dá lá. Você mexeu, ficou bom. É um tênis antigo. É pesado, porque é couro. Não tem como um tênis inteiro de couro. Você lembra? É muito material. É... Obusto, né? O tênis é robusto. Isso daqui a pessoa estragar vai demorar uma vida, né? Exatamente. Aí você vai falar, ah, mas os Lebron pesam isso. Pesa. Mas o tanto de tecnologia investida no modelo que tem de performance em relação ao modelo de 30 anos atrás aí, é um negócio absurdo. É, o Lebron mesmo vem, traz agora o React, traz Zoom, traz várias coisas embutidas, né? Ao longo dos anos. Bola de Zoom sobre Zoom. É. Então, é muita coisa, galera. É muita coisa. É muita coisa. Isso que a gente tá falando do modelo número 42, né? Exatamente. Imagina um pé aí, 48, 47, quanto que não vai casar um... O que temos é pesar quase 800 gramas, quase um quilo cada pé. Quase um quilo cada pé. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Bom, vocês tinham pedido, tá aqui, né? A gente tem mais dois. Dois de ordem, Sal? Pronto aí. Calma aí. Vou pegar na caixa aqui. Tem mais dois. Tem... Eu comprei um 11, já dando um spoiler assim. Spoiler. Eu comprei usado, na verdade, não tá novo. Tá, com cara de novo. Mas a gente vai trazer pra mostrar os detalhes aí, pra quem não conhece ou quer ver mais de perto, né? E qual mais? Tem outro três. Tem o mesmo três. Tem mais um três, que é o da minha esposa, né? Que é aquela cor que o Colby usou. Ele é demais. Eu queria aquele lá, mas não tinha muito tamanho. Ele é demais. Aí eu comprei pra ela pra... Mas se o pessoal gostado desse tipo de conteúdo aqui também, né? E for possível. Se for possível, a gente vai tentar trazer mais, né? É só colocar na descrição, no comentário, na verdade, né? Quero Jordan. Quero Jordan. Hashtag quero Jordan pra dar aquela... Aquele up na nossa vontade de comprar no Jordan pra trazer pro canal. Gostar nosso lindo dinheirinho. Nosso rico dinheiro, né? Meus queridos, mais um unboxing bem completo pra vocês. Um tênis retorno. Muita gente sempre pede. Então tá aí. A gente vai tentar manter sempre aí o que possível mais tênis retorno aqui no canal. Beleza? É, e só cortando aqui. Que a gente não é conhecedor, tá? A gente não é fanático, como a gente já disse aqui. Sneaker head. Sneaker head puro. Então a gente não tem conhecimento de todos os detalhes, né? Dos modelos. Então, se alguém souber, tiver alguma curiosidade... Fica à vontade. Fica à vontade de comentar aí. Fica à vontade. A gente trouxe informações mais relevantes que a gente encontrou do modelo. O Saulo deu uma dissecada aqui, falou um pouquinho. Só pra galera entender. O legal aqui é mostrar os detalhes. É mostrar o tênis. É falar o peso. É esse tipo de coisa que a gente gosta de fazer no Jumbox. Certo, Saulo de Turco? É isso aí. Então é nóis. Recadinho dado. Valeu!